Olha, eu também adoro pizza, sabe? Mas às vezes é meio demais, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes E hoje eu tô aqui pra falar sobre Um Lugar Silencioso, Dia 1 Novo filme dirigido pelo Michael Sarnoski Mais além de subsistir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos Um Lugar Silencioso Tá aí um fenômeno recente, baseado numa ideia original Que estourou lá em 2018, quando John Krasinski, né? Mais conhecido pelo seu papel como Jim no The Office Estreou, não estreou, né? Ele já tinha feito uma comédia romântica antes Mas ele se revelou um grande diretor de suspense aí Com esse filme pós-apocalíptico sobre criaturas que são sensíveis ao som É um filme que tem várias sequências de atmosfera muito bem construídas, né? Nessa tensão hoje não fazer um barulho Foi um grande sucesso da Paramount Pictures Que, inesperadamente, encontrou aí uma nova franquia Já que o segundo filme foi lançado em 2021 E nessa mesma época, né? Um pouquinho antes, lá pro final de 2020 A Paramount Pictures anunciou que esse universo se expandiria com um spin-off, né? O spin-off, ele vem de uma ideia do John Krasinski Na verdade, como o segundo filme começa com um flashback acompanhando a invasão alienígena Que deu origem a tudo isso Aquele momento, né? Aquela cena do segundo filme é a melhor, sem sombra de dúvida Eu lembro de pouca coisa do segundo filme que não seja essa cena Então, por que não fazer um filme inteiro baseado nela, né? E a primeira pessoa que o Krasinski e a Paramount chamaram Foi o Jeff Nichols E eu comentei muito sobre o Jeff Nichols recentemente Porque ele dirigiu o Clube dos Vândalos Ele foi chamado pra escrever e dirigir esse filme Porém, ele acabaria saindo do projeto depois de diferenças criativas, né? E é muito interessante, né? Quando a gente analisa esse cenário do estúdio, do derivado Normalmente, você tem o roteiro pronto e chama alguém pra executar Mas o Krasinski chamou alguém pra escrever e dirigir, né? E mesmo quando o Jeff Nichols saiu Eles foram por esse mesmo caminho Contratando o Michael Sarovski Que tinha despontado no cenário indie com o Pig Aquele filme lá de vingança com o Nicolas Cage No qual eu não sou tão fã, pra ser sincero Mas é um filme que causou um grande impacto Então, o próprio Krasinski convida o Sarovski pra escrever e dirigir Onde o Sarovski leva como principal inspiração O Filhos da Esperança, do Alfonso Cuarón Principalmente no visual do filme E eu vou reclamar muito disso ainda Com um orçamento bem controlado de 67 milhões de dólares As filmagens aconteceram de fevereiro até abril de 2023 Com locações em Londres Londres fingindo ser Nova York Exatamente como Stanley Kubrick fez no De Olhos Bem Fechados de 1999 Eu só achei curiosa a comparação E depois de alguns adiamentos de 2023 até 2024 Um lugar silencioso chega aí O dia 1, terceiro filme da franquia Que ainda vai ter mais um quarto filme lá pela frente O parte 3 tradicional E olha, eu achava essa ideia muito boa Fiquei animado quando eu vi o trailer até Mas infelizmente assim O que eu vi em tela É um esforço muito grande Pra tentar tirar alguma coisa Algum aproveitamento De uma ideia que eu pessoalmente considero meio limitada A história do filme acompanha o início da invasão alienígena das criaturas sensíveis ao som Onde a poetista Sam vinda por Lupita Nyong'o Luta para sobreviver e alcançar uma meta importante Quando eu vi o material promocionado no lugar silencioso dia 1 Eu imediatamente me lembrei De um dos meus filmes de invasão de monstro preferidos de todos os tempos Eu sei, ele é recente Me julguem Que é o Cloverfield Monstro do Matt Reeves Eu adoro aquele filme É o Godzilla americano perfeito É um dos grandes usos de found footage Mas em especial O que eu adoro no Cloverfield É o senso de urgência É o senso de que tudo aquilo está acontecendo em tempo real Não tem muito tempo pra processar Pra entender o que é Então você está jogado nessa situação Com aqueles personagens Com seus dramas E esses primeiros trailers e materiais Lugares sensíveis do dia 1 Me davam bem essa vibe De Nova York Que é uma das cidades mais barulhentas do mundo A invasão acontecendo do nada As pessoas correndo Aquela vibe meio 11 de setembro Dá pra sentir muito isso Nos primeiros 10, 15 minutos de filme Então eu acho que existe uma oportunidade aqui De fazer algo bem interessante Ainda mais Levando em conta A característica especial Dos invasores dessa franquia Essa questão do som Porém Eu confesso Que eu fui ficando bem decepcionado No filme logo no começo Porque É uma daqueles que tem um prólogo longo O filme começa A você ver várias cenas Bastante tempo Quase 20 minutos de filme Pra só depois Aparecer o título O lugar é silencioso dia 1 E beleza A invasão vai começar O que você quer ver Finalmente vai acontecer Mas aí quando você tem o título Você tem uma elipse Do dia pra noite Onde já aconteceu Tanta coisa Onde os personagens Literalmente já sabem Que a fraqueza dos alienígenas É o som Que eles tem que ficar em silêncio Que eles não podem se mexer Que a água É uma forma de repelir Os invasores também Aí eu penso Espera aí A graça desse projeto inteiro Não seria justamente Ver como que os humanos Aprendem isso Ver como que né Essa questão do som Se torna importante Porque Eu sinto que você pulou O filme inteiro Do título Pra próxima cena O que é Extremamente frustrante Mas eu também entendo O lado mercadológico Sabe Um filme Onde os humanos Tem que entender Que o som é o problema Não seria exatamente Um filme de lugar silencioso Um filme Onde você tem que ter Uma série de set pieces Uma série de sequências Onde a tensão do barulho Vai ser extremamente importante Ou seja É um prelúdio Que quer te contar a origem Mas também não quer Te dar a impressão De perder tempo Tipo Não, não, não Corre pro abraço Vamos pra mais uma história Vamos pra mais ideias Aqui do que pode acontecer Então isso Eu achei bem decepcionante Pra ser sincero Sabe Porque Os alienígenas desse filme Tem um péssimo visual Eu sempre me esqueço O quão frustrante Genérico E idiota É o design Desses monstros É praticamente O Demogorgon Lá do Stranger Things Com braços alongados Quase como se fosse O bicho do Cloverfield Também Então Eu não ganho Tantos pontos Com a sequência de tensão Desse filme Mas eu já chego Nelas também E beleza A sua personagem principal É vivida pela Lupita Nyong Que é uma grande atriz E sedora do Oscar E eu acho que ela tá Muito bem Porque é aquele típico personagem Que perdeu Toda esperança É uma mulher Que tem câncer terminal Ela tá literalmente Contando os dias Mas ela tem Um único objetivo Nesse filme inteiro Que pode parecer Bem idiota E que Tem lá Sua razão emocional Tem algo por trás disso Mas a Lupita Nyong Nesse filme inteiro Ela só quer saber De uma coisa Pizza Demorou Eu adoro pizza Quem não gosta de pizza Mas você tá me dizendo Que seu objetivo Do filme inteiro É uma personagem Comer pizza E lidar isso Com um puta drama Com uma carga gigantesca Eu me lembrei Do Zumbilândia Do Robin Fleischer Onde o grande objetivo Do Woody Harrelson Era comer um bolinho Né Um Twink Mas aquilo era uma piada Você levava aquilo Com humor Tem passagens nesse filme Onde você vê pessoas Chorando pela pizza Aí eu falei Eu não sei Eu não sei se eu consigo Comprar isso Sabe Por mais que eu goste De pizza Além do fato De que O roteiro inteiro Desse filme É um Save the Cat Ambulante Sabe aquele livro Manual de roteiro Save the Cat Eu me esqueci o nome Do autor Mas ele está bem aqui Neste momento E ele fala Que uma das grandes métricas Uma das formas De você fazer O público gostar Do seu personagem É ele se afeçoar A algum animal De estimação É ele salvar o gato E isso aí Como referência Ao alien O oitavo passageiro Quando a Ripley Volta no final Para salvar o gato Do alien Então Poxa Eu achei manjadíssimo Você ter todo esse investimento No gato Apesar do gato Ser bem carismático Ele se chama Frodo Por sinal Ele é vivido Por dois gatos Eu sei disso Porque passou um feature Do filme Antes da cabine Então eu falei Ah legal São dois gatos Então você tem Muito investimento Na figura carismática Do bichano Que eu também acho Que é super apelativo Num filme desses Mas o outro É ele importante Que está aí Estampando os pôsteres Também É o Joseph Quinn Que faz esse personagem Chamado Eric Estudante de advocacia Que acaba se aliando Com a Sam Durante a jornada E olha Eu só tinha visto o Quinn No Stranger Things Foi onde ele explodiu De popularidade E o cara é bom O cara é bom Ele sabe Trazer uma vulnerabilidade Um medo Uma presença carismática Ele é um cara bonzinho No filme Gostei de ver Essa dupla aí Que é Por grande parte Uma amizade Começa Naquele estilo Meio estranho Porque são duas pessoas Que se aproximam Mas não podem falar E aí A medida que o tempo Vai passando Você encontra escapes Para ter diálogos Então Gostei Dessa dupla Mas eu não posso Dizer o mesmo Infelizmente Do Michael Sarnowski Porque Olha Que filme feio Feio demais Mas eu tinha visto Nos trailers O quão Desaturado Cinza Visualmente Pobre ele é Eu acho que é até Ofensivo Quando ele fala Que se inspira No visual Do Filhos da Esperança Do Alfonso Cuarón Porque Pelo amor de Deus É um claro exemplo De como fazer Aquele cinza Melancólico Aquela atmosfera triste Pós-apocalíptica E uma cópia Descarada Sabe Eu olhava Para cada frame Desse filme E eu me decepcionava Com a falta De imaginação Com a pobreza Visual mesmo Sabe Nova York É uma cidade Deslumbrante Visualmente E eu até entendo Quando você me fala Que Londres Doblou Nova York Porque não tem Aquele filo De Nova York Que a gente costuma Ver em filmes Como Homem-Aranha Por exemplo Eu até acho Que o Sarnovski E o diretor de fotografia Pax Kola Encontram Alguns momentos Interessantes De passagem De tempo Sabe Ah Eu vou enquadrar Em primeiríssimo plano Aqui Um degrau de escada Com uma goteira Enquanto você vê Os dois ao fundo Andando Sabe Tem momentos Aqui e ali Mas eu acho Que não se sustenta Nas grandes sequências De efeitos Na correria Na tensão E olha que tem Várias ideias Interessantes Você andar Pelo túnel do esgoto Você ir pelo metrô Inundado Ou Por aquilo que parece Pode ser muito simples A cena mais eficiente De filme pra mim É quando o Lupita Nyong Tá embaixo De um carro E começa a aparecer Uma multidão Começa a aparecer Os monstros E você vê Que o pneu fura E ele tá O carro tá descendo Pra esmagar ela E você vai escutando O som do ar Do pneu saindo Isso eu achei muito legal Sabe Eu achei Ah beleza Isso aqui foi bacana Mas de resto Nada muito me impressionou Pra ser bem sincero E é difícil Quando você tem Uma classe de criaturas Que é tão pobre Tão visualmente Sem imaginação Genérica O que pra mim Foi tornando a experiência Bem chatinha Pra ser sincero Pessoal Ele é um filme De 90 minutos Ele é curto Mas eu senti Que ele dura Uma eternidade Porque Não comprei a jornada De ir atrás da pizza Eu Não comprei A direção Eu senti falta Do senso De urgência Do senso De alarmismo Que estaria acontecendo Numa invasão Eu sei que eu tô muito Atrelado ao Cloverfield Talvez não seja justo Comparar os dois Mas pra um filme chamado Dia 1 É meio que um marketing Mentiroso Porque tem pelo menos Uns 3, 4 dias aqui Eu sinto que a graça Desse projeto Seria se apoiar Mais em ver Como tudo começou E não simplesmente Pular Pra ter uma variação Dos dois filmes anteriores Sabe Eu acho que é Meio que uma trapaça E que já escancara Um pouco pra mim Já senti Esse segundo filme Eu não sei Se eu vejo Tanto futuro Tanto potencial criativo Nessa franquia aqui Pra um lugar Desfilencioso Dia 1 Eu dou uma nota 4 Deixa nos comentários Depois O que vocês acharam Do filme Ele já tá Em cartaz nos cinemas O embargo Caiu só Hoje de manhã E comentem também O que vocês acham Dos dois primeiros Lugares Silencioso Sério pessoal Obrigado pela visita E até a próxima sessão